Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu não vou me mostrar para vocês, eu vou mostrar apenas as minhas panelas e vou mostrar um truque que eu faço aqui para estar limpando as minhas panelas desencardindo deixa eu explicar para vocês, eu tenho um kit de panela, um joguinho de panela de inox que é da Tramontina Alegre, eu acho que é isso o nome do jogo de panela e é esse daqui, eu tenho mais outras duas panelas e um escorredor que veio nesse kit esse kit aqui, essa panela, ela tem, esse jogo, ele tem mais ou menos uns 10 anos que eu tenho ele e o que acontece com essa panela? Ela encarde, gente, e eu não consigo tirar com bombril, com esponja de aço eu não consigo tirar com aquele negócio que a gente passa para tirar aquelas, para dar brilho, né? eu não consigo também, aquele produto só serve para dar brilho então eu não consigo tirar e as minhas panelas ficam desse jeito aqui gente, essa daqui eu deixei bem assim, trágica mesmo, viu? bem feia mesmo, bem vários dias usando para depois eu limpar e mostrar para vocês limpando para aparecer melhor a limpeza o que eu descobri? eu vi que não tinha condições, gente eu limpava, limpava a panela, tentava fazer de tudo e a panela continuava encardida passava bombril às vezes até a faquinha assim eu tentava tirar sabe, as minhas panelas elas ficam assim porque eu uso muito pouco óleo nas frituras e às vezes eu vou fazer alguma coisa tipo um quiabo eu refogo bem, vou mexendo e a panela, por si, ser de nocos, ela aquece muito e ela vai ficando assim, ó ela vai escurecendo e ficando bem encardida e é bem difícil de tirar pelo menos para mim aqui é bem complicado e eu descobri, gente essas lixas de parede deixa eu ver, eu nem sei que número é essas lixas assim aqui atrás aqui à frente elas eu raso elas assim dobro e aí eu limpo aqui a panela com elas eu lavo a panela como se a lixa fosse uma esponja aí vocês me perguntam mas risca a panela? sim, gente, risca um pouco sim mas depois a gente passa aquele brilho inox quase nem aparece eu prefiro ela meio riscadinha do que encardida porque é muito difícil pelo menos para mim aqui que uso muito pouco óleo desencardir as minhas panelas e eu prefiro que elas estejam um pouco riscadinhas riscadinhas mais limpas assim sem nenhum encardido sem nenhuma crosta sabe essa daqui está limpinha eu acabei de lavar só que essa panela aqui ela está precisando olha passar aquele brilho inox lá da Tramontina então aí depois eu passo ele e ela fica super brilhosa fica linda e nem assim aparece só olhando muito que aparece que ela está riscada essas panelas são de excelente qualidade então dá dó de deixar a panela feia desse jeito né então o que eu faço eu uso esse sabão de coco da IP para me ajudar na limpeza da panela ou também eu uso aquele sabonete branco é que eu não tenho hoje mas até prefiro sabonete branco mas esse sabão também é muito bom e ele ajuda bastante eu pego o molho a lixa não é muito fácil gente de de mexer com a lixa sabe de de deixa eu tirar um lado aqui para mostrar para vocês ela é meio seca meio difícil de de mexer com ela quando ela está assim no começo sabe depois que você vai molhando aí ela vai ela vai cedendo fica mais fácil então é simples é só passar olha tira tudo gente é só passar ela assim na panela deixa eu virar aqui para mostrar para vocês mais fácil ó tá vendo ela vai tirando toda aquela fruta da panela olha eu deixei essa panela bem assim para mostrar para vocês que mesmo a panela no estado físico ela tira e não não é 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 tanta força aquele esforço tão grande olha só esse ladinho aqui ele já está quase pronto olha tá vendo olha só gente ó aqui e aqui ó aqui entre as entre a panela que tem aquela emendinha assim às vezes fica um pouquinho escuro eu passo a pontinha da faca para tirar às vezes passo às vezes não não me incomoda tanto o que me incomoda é a panela encardida então olha tá vendo deixa eu dar uma chaguada para mostrar para vocês olha só vai tirando tudo gente olha o outro lado como tá olha aqui deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês que aí aqui dá para ver melhor tá vendo ó e sempre gente tenta tenta não faz com a lixa sempre de um lado só nunca assim 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 porque senão aí ela fica riscada de todo jeito aí fica aparecendo muito os riscos na panela ó sem muito esforço tá vendo tirou tudo agora eu vou limpar ela vou lavar ela todinha depois eu mostro para vocês o resultado ó vou mostrar como que ela tá tá muito feia aqui dentro também olha também dá para fazer isso atrás então eu vou limpar ela todinha depois eu mostro para vocês o resultado dela gente olha pronto já passei olha aqui dentro tirei toda aquele amarelado todo aquele encardido aqui do lado olha como eu falei para vocês aqui tem um vãozinho que é um pouquinho mais fundo aí com a faca de pontinha você consegue tá tirando mas eu não só queria mostrar para vocês mesmo a eficácia da aqui da lixa gente eu não sei a numeração dessa lixa é lixa d'água lixa de lixar parede porque é uma lixa que tinha aqui em casa que o pedreiro que sobrou do pedreiro e aí eu fiz o teste deu muito certo já faz um tempinho eu queria muito mostrar para vocês olha atrás tá vendo limpou tudo tirou toda aquela crosta tudo olha olha que beleza ó panela ficou perfeita agora a gente passa aquele limpa inox da brilho aquele aquela pastinha da brilho no inox fica perfeito nem aparece muito os riscados sabe não aparece quase que nada melhor arriscadinho do que encardido pelo menos aqui eu não consigo mantê-las com esponja de aço eu não consigo limpar ela não sai vai ficando toda encardida e se eu consigo tirar fica amarelado é assim não assim dá uma tirada boa depois é só usar o o brilho inox é isso aí pessoal esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado espero que tenha ajudado a vocês que também acontece isso com a panela de vocês porque essas panelas são muito boas gente ela tem 10 anos e tá perfeita acho que tem até mais de 10 anos e ela tá ótima numa massa é muito boa as panelas de inox se vocês gostaram do vídeo pessoal clica em gostei se vocês quiserem continuar acompanhando os nossos vídeos se inscrevam aí no canal ativem o sininho e até o próximo vídeo tchau tchau tchau